O Ministério Público Federal anunciou a abertura de inscrições para estágios em diversas cidades. Além da capital mineira, há oportunidades para Uberaba, Uberlândia, Divinópolis, Juiz de Fora e Sete Lagoas. As vagas são para Direito, Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação. Estão aptos a participar da seleção estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior autorizadas pelo Ministério da Educação e que tenham convênio com o Ministério. O prazo para se inscrever se estende até o dia 18 de abril. A seleção contempla uma política de inclusão reservando 10% das vagas para pessoas com deficiência, 30% para pessoas negras e mais 10% para minorias étnico-raciais. Essa iniciativa visa promover a diversidade e a igualdade de oportunidades dentro do ambiente de estágio no Ministério Público Federal.